Olá, meninas e meninos, tudo na paz do Senhor Jesus? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda no meu canal, muito prazer. Meu nome é Poliona Formoso. Se é a primeira vez que você tá aqui, seja muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te notificar sempre quando eu postar uma aula nova, tá bom? E pra você que já é minha aluna, seja bem-vinda novamente pra mais uma aula abençoada, tá bom? Fica no vídeo completo pra não perder nenhum detalhe dessa aula maravilhosa que é dessa tiara linda, tá bom? Vamos tirar várias dúvidas hoje em relação a essas tiaras, tá bom? Então, vamos pro passo a passo? Partiu pro passo a passo. Então, a gente vai começar encapando a tiara de dentinho, tá? Fica no vídeo completo, gente, pra você não perder nenhum detalhe, que eu vou falar muito sobre tiara, sobre arquinho, sobre faixa. Então, eu tenho certeza que muitas de vocês têm dúvidas, né? Então, a gente vai ficar conversando bastante durante esse vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Eu peguei essa tiara, tá? Essa aqui é uma tiara de dentinho. Antigamente, a gente chamava de arquinho, tá? Arquinho. Então, isso aqui é um arquinho, isso aqui é uma tiara, tá certo? Então, quando a gente fala tiara de bebê, a gente não tá falando disso aqui. A gente tá falando de tiara. Pronto, peguei aqui uma tiara pra mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, é uma tiara pra bebê, tá vendo? Ó, é uma tiara pra bebê. Ela tem regulagem, ó, ela tem regulagem. Já ensinei no canal a vocês a fazerem essa regulagem pra botar na tiara, tá? Então, muita gente confunde tiara com tiara, tá? Então, tiara pra bebê não é essa daqui, porque bebê não usa isso daqui. Bebê usa faixa. Então, faixa ou tiara pra bebê. Arquinho ou tiara pra criança maior. Entenderam? Então, as nomenclaturas confundem a nossa cabeça. Então, quando a cliente perguntar assim, Ah, eu quero uma tiara pra minha filha. Aí, você tem que perguntar a ela. Ah, você quer uma tiara de dentinho? Você quer uma tiara com regulagem? Entendeu? Então, você precisa ter essa nomenclatura com a cliente, tá? Então, pra você que gosta de tiara assim, ó, olha que coisa mais linda. Essa aqui é uma das minhas tiaras para bebê, lá do meu curso de laços e tiaras, tá? Agora, eu até mudei o nome do curso. Não é curso tiaras para bebê mais. Agora, é curso laços e tiaras, né? Porque essa tiara pra bebê, eu consigo fazer ela no arquinho, na tiara pra criança maior, tá vendo? Então, eu não ensino só coisa pra bebê. Eu ensino coisa que você vai levar pra toda a sua vida como artesã de laços e tiaras infantis. Entenderam? Então, se você gostou, olha aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição. Dá uma olhada lá no meu curso, você vai se apaixonar. E isso aqui que a gente vai fazer hoje também pode ser na faixa de bebê, tá? Então, aí eu vou fazer na tiara, mas você também consegue colocar ela com regulagem, tá certo? Então, vamos lá. Vamos encapar a nossa tiara. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários. Eu tô sempre respondendo comentário de vocês, tá? Ah, Polly, eu deixei meu comentário lá no seu Instagram, no seu direct. Não adianta, gente. O direct é pra você, o Instagram é pra você me seguir lá, pra você participar dos sorteios, pra você tirar alguma dúvida fora vídeo, né? Porque a dúvida desse vídeo você tem que deixar no comentário desse vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Queimei a pontinha da minha fita número 2, tá? Eu tô usando a cor pérola, tá? Não tô usando a branca, tô usando a pérola. E a gente vai pegar a nossa cola quente. Ó, essa tiara, gente, vou até falar também. Existem tamanhos de tiaras, vocês me perguntam muito sobre isso e eu vou falar hoje também. Já falei em vários vídeos, mas vou repetir. essa tiara aqui, ó, ela é menorzinha. Qual a marca, Polly? Importada, gente. Não tem uma marca específica, tá? Ela mede 36 centímetros, tá? Então, ela mede 36 centímetros. A Sanding mede 38. E essa daqui, ela não tem um centímetro de largura. Ela tem menos, olha só, oito milímetros, tá vendo? Então, para a transição da criança, que por exemplo, eu vou fazer essa tiara para uma criança de um aninho, aniversário de um aninho. Então, ela já vem para essa tiara que é menorzinha, mais levinha, tá? Ela tem uma abertura ótima, não aperta a cabecinha da criança. Então, para isso tudo, vocês precisam se atentar, tá? E aonde que eu compro essa tiara? Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de onde eu comprei os materiais utilizados nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, ó, presta atenção. atenção. Eu gosto de fazer um detalhe aqui que é muito importante. Para fazer esse detalhe aqui, eu preciso cortar bem aqui a minha fita, tá? Eu recebo muita pergunta também sobre isso. Gente, é só prestar atenção que eu falo no vídeo para que eu corto, tá? Então, ó, peguei aqui, mesma coisa. Vou vir com essa fita, vou encontrar com essa e vou passar um pouquinho, passar um pouquinho, tá? Um centímetrozinho. Passei. Agora, eu vou vir com essa e vou finalizar. Se eu tivesse feito isso e colado, eu iria finalizar dessa forma, ó. Eu vou finalizar aqui, vou colar aqui, vou colar aqui, vou colar aqui. Eu ia terminar aqui, ó. Não é isso? Eu ia cortar aqui e ia colar. Então, iria ficar com esse acabamento. Se você não colar direito aqui, vai soltar. Então, da forma que eu vou fazer agora para você, mesmo se você não colar direito, porque não pode, o que não pode acontecer, mesmo que você não cole direito, ela não vai descolar. Por quê, Poli? Presta atenção. Ó, passei aqui. Então, vocês... Ah, Poli, por que que você fez assim? Presta atenção que você vai entender. Então, olha só. Eu iria ficar isso aqui desse lado. Só que ficou desse lado. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, ó. E vou finalizar, olha só. O que que aconteceu? Consequentemente, aqui não tem nada para soltar. Então, a gente ficou com um acabamento mais bonito, tá bom? E eficaz. Não adianta só ser bonito. Agora, eu vou vir, vou pegar minha pega mil, posso pegar a minha fita dupla face, posso pegar a minha cola líquida de silicone, uma dessas três, tá? Posso usar T6.000, Poli? Não tem necessidade de você gastar só T6.000 em capão de tiara, tá? Só... Aqui na parte de dentro, como eu encapo diferente, que eu já ensinei também, que eu encapo aqui dentro, né? Então, nesse caso, você vai usar T6.000, tá? Pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Poli, essa pistola sua também, no mesmo lugar que eu comprei os materiais, vocês encontram a pistola, certo? Poli, eu encapei com fita dupla face e soltou. Não solta, gente. Não solta. Eu vou encapar aqui essa outra parte com a fita dupla face pra você ver como que faz. Não solta, tá? Se você estiver usando de uma fita, talvez com uma marca que não seja muito boa, aí pode ser que solte. Mas essa aqui da Delfix não solta, tá? Ó, vou posicionando. Como a nossa fita é de um centímetro, ó, fica um pouquinho pra fora. Então, a gente precisa botar bem direitinho, tá? Pronto. Pronto. Cheguei aqui. Vou fazer meu acabamento, ó. Pronto. Se fosse um lacinho, a gente pegaria o lacinho, colocaria ele aqui pra finalizar. Então, ó, você vai olhar e não vai ver acabamento nenhum por fazer, porque o acabamento tá aqui dentro. Entendeu por que que eu cortei? Espero que sim. Agora, a gente vai começar com a fita, né? Eu já tinha começado ontem, né? Como eu falei, eu resolvi parar e gravar pra vocês, que é um vídeo que eu não tenho aqui no canal e é uma tiara bem linda. Então, eu resolvi parar e continuar aqui com vocês no vídeo. Eu peguei aqui duas pérolas tamanho 4, tá? E um extrase de costura tamanho 6, tá? Ó, pra gente colocar no miolinho ali da borboleta. Vou pegar a amarelinha, vou pegar minha linha com agulha. Eu tô usando a linha de nylon plastificada, tá bom? Essa linha, eu gosto bastante dela, porque ela tem de várias cores. Então, eu uso muito pra bordar, não gosto de bordar com nylon, nem fita, nem linha invisível, não gosto. Às vezes, uso, mas não gosto. Prefiro essa daqui. E essa daqui, o bom dela é que tem todas as cores. Essa linha, eu não encontrei no site onde eu comprei esse material, não, tá, gente? Ó, vou costurar. Por que que a gente tá costurando? Porque, é, eu sempre falo pra vocês, nos vídeos, lá no curso também de tiaras pra bebê, que, quando a gente pode costurar, é melhor a gente costurar do que a gente colar, tá? Então, se você tem a opção de costurar, costura, tá certo? Ainda mais sendo coisa de bebê. Ó. E aí, agora que tá o detalhe da questão. Isso aqui, gente, é uma manta, tá? Isso aqui é uma manta, ó, de silicone com pérolas. A gente não tem a manta de strass. Então, essa aqui é só de pérolas. E o que que a gente vai fazer com essa flor, com essa borboleta? A gente vai costurar ela aqui também. Tá vendo? Ó, a gente vai costurar ela aqui. Olha que legal. Ao invés de colar, a gente vai costurar. Eu tô botando ela um pouco retinha, porque as outras estão curvadinhas. Eu deixei essa mais retinha, tá? Ó. Essa linha é branca. Mas ela não aparece. Olha só. Costura bem, dá uns três pontinhos. Pronto. E agora, aqui atrás, eu vou fazer o acabamento. Normal. Tá vendo? Viu que fácil, gente? Com poucos materiais, você consegue fazer uma tiara linda. E outra coisa, um valor ótimo pra venda, tá? Porque fica uma tiara muito bem feita, muito bonita. E você pode cobrar um valor bem... É... Bem legal. Ou seja, você vai gastar pouco e vai ter um lucro... É... Bem legal. Aqui, gente, ó. Não sei se vocês estão percebendo. Tá indo um pouco mais escurinho. Por que que eu faço? Eu passo a cola quente só pra... Garantir que o pontinho que eu dei aqui, ele fique certinho, ó. Tá vendo? Pra não soltar. Ó. Tá vendo? E agora, a gente vai aplicar na tiara. Eu sempre começo por aqui, ó. Eu deixo esse espaçozinho aqui. Se você não quiser deixar nenhum, também pode. Porque não machuca a cabeça da criança, tá? Então, se você quiser começar daqui ou daqui, tanto faz, tá? Olha só. Então, agora, a gente vai colocar ela na tiara, tá? Com a cola quente. Você também tem a opção de usar a T6000 pra colar o silicone aqui, tá bom? É uma... Uma possibilidade. Eu vou usar a cola quente por quê? Porque essa cola quente, ela cola mesmo. Então, eu vou colar com cola quente. Tá? Vou começar bem do comecinho aqui. Não vou deixar aquele espaço, tá? Ó. Por quê? Não quero. E isso aqui não machuca a cabeça da criança, tá? Não machuca. Pode ficar despreocupado. E aí, ó. A gente vai passando a cola. E vai posicionando a manta, ó. Tá vendo? Essa colinha, ela é amareladinha, tá? O que dá a ela mais eficácia, tá? O fato dela ser mais amarelada... Ela... Se torna mais eficaz. Eu amo essa cola amarelada. Olha, pai, eu vi um vídeo seu. Dois anos atrás, você falou que não... Então, dois anos atrás eu não conhecia. Hoje eu conheço. Vou botar um acabamentozinho aqui. Uma borboleta. Já deixou o like, meninas? Meninos? Espero que sim. Se ainda não deixou o like, agora é a hora de deixar o like, tá? É muito importante pra mim o like de vocês. Vai passando a cola quente de pouco a pouco. Por quê? Porque ela seca rápido. Então... Pronto. Agora a gente chegou no final. Eu vou cortar aqui. Vou finalizar, ó. Prontinho, gente. Olha que coisa mais cuti-cuti. Olha que coisa mais fofa. Simples. Linda. Olha só que riqueza, gente. Olha só. Pauli, por quanto que eu posso vender essa tiara? Vou deixar aqui na descrição o valor sugerido, tá? Pra você ter como base aí, pra você colocar o preço no seu também, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da tiara, do vídeo. Não esqueçam de deixar o like. E até a próxima, se Deus permitir. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.